O argodão doce tá parado aqui em casa assistindo TV O argodão doce tá parado aqui assistindo TV O argodão doce tá parado aqui em casa assistindo TV Tá aqui o retrato da minha esposa e eu aqui em casa Tomei um café bom aqui na cozinha, super vivo e forte Tá aqui a minha casa com esta geladeira cheia de comida Tá aqui o fogão novo que eu comprei na pandemia Tá aqui, tá aqui, tá aqui O argodão doce, quem vai querer? Tá aqui o carro do argodão doce É, o argodão doce, aqui o carro do argodão doce Aqui a sombrinha do argodão doce Tá parado, tá estacionado aqui Tá aqui a churrasqueira do argodão doce Tá tudo parado Glória a Deus Logo, logo que vacinar eu tô gritando, argodão doce Quem vai querer? Aí a sombrinha do argodão doce A bicicleta do argodão doce Quem vai querer o argodão doce? Opa, tô vivo e forte Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui